Música Boas pessoal, bem vindo a mais um vídeo daqui do novo servidor Alaska MT2 Como podem ver, isso é um vídeo de novas impressões Isso foi um mítico mítico que nunca jogou Vi outros youtubers a jogarem e pensei, bem, eu vou a resquear É mais um mítico para o canal E depois pronto para ensinar as pessoas como é que se tem as primeiras impressões quando se chega aqui Por acaso eu nunca jogoi, eu vou entrar agora com o botão a ver A gente vai experimentar a ver como é que é o servidor Se joga-se fácil, se é difícil Para que é que vindo os outros youtubers, aquilo até que não é muito difícil O servidor mais para PVP, não para PVE Mas a gente vai experimentar a ver Como podem ver a gente já tem aqui a montada Já está aqui a personagem criada Como podem ver o nome aqui O agarrado MT2 Faltou 2, o servidor não permite Não sei porque foi mas pronto Como estão aqui a ver, a gente começa logo aqui com duas caixas A espada Zapatos de vento Aqui no swing Supostamente 10 de animais e 10 de monstros Isso não sei como é que é dizer Eu sei os bons Já também Aqui o bote de retor A minha espada já está aqui não sei por coisa mas pronto O anel anti-experiência supostamente Não, estou a ver, deserto, V2 Olha lá, v4 ..uma patavares se você mapa expostamente Mas pronto não interessa Então aqui a despontar primeiros Mas eu ainda faço a menor ideia do que isso é Incídio é para sair Aqui se você mapa, se frieren, se crente ell Vou ter que desquebrei. Urgente, seguro, 8, 7... Não sei. Não tu vais montar pois tenta desquebrei. Isto aqui é uma missão qualquer. 15 qualquer coisa. Tem para mim que deve ser a missão do bioco. Isto aqui dá nu, não sei. Não faço a melhor ideia. Temos aqui um... Um presente danado. A gente vai aqui então equipar. Vamos ver aqui equipar aqui a espada. Será que esse monte em cima? Olha, por acaso já se mata em cima do cavalo. Como podem ver. Isso, como podem ver também. Estou posto muito pressa. Aqui estou aqui, reparamos. Será que é um museu? Posso abrir essa caixa aqui. Oh, dá logo um pet. Um pet... 300 de PV, supostamente. Não sei. Dá logo aqui os Alix. Acho que é muito bom. Esses pets são postos para a rua. Mas por que é que isso? Ah, supostamente há logo dois pets iguais. Ainda sou um boco aqui das caixas. Não faço a melhor ideia. Isto aqui, não sei o que é que isso pode ser. Isto tem uns bontos qualquer. Não faço a melhor ideia. Aqui é o Google Tradutor. Para poder saber o que é que está para aqui edit. Resistência. Isto cá para mim, isto é a favor do ataque. Isto deve ser tipo uma cena de bontos. Para saber o que é que a gente tem. Contra ainda tem. Vamos ver o que é que se passa aqui. A gente vai aqui só matar aqui um pouco. Para ver se tropa se faz. Se tropa se difícil. Estas de fecho. Não há capas. Há aqui 10 capas. Já não é mau. É, eu passo bem difícil. Primeiro essas missões aqui que nunca apaguem. Um 4x7. Bem pessoal. Eu vou ficar aqui ou pá aqui. Vou expor a um bocado aqui o servidor. Depois eu torno a fazer outro vídeo. De apresentação. Não esqueça de fazer um likezinho aí no vídeo. E subscrever-se ao canal Agarrado MT2. E fui. E já voltei novamente. Como podem ver. Parei no último vídeo aqui. Nível 3. Mas já estou no nível. 24. Fiz aqui 3 ou 4 meetings. Metis nível 10. Metis nível 15. Abri as caixas aqui. Nível 20. Em cima aqui os redores. Em cima aqui a fruta da vida. Mas há uma coisa aqui. Que chama bastante a atenção. É que a gente quando clica numa. No up. Ou numa meeting. Diz vá. O que é que a gente. Dropa nela. Por acaso eu fiquei bastante curioso. E o. E há. Metis que sim. Estão aqui a ver. E supostamente isso é coisas. Para o nível 75 ou mais. Um dos outros servidores. Costuma-se a. Dropa. Dropa. Deixa-me se eu. Pai aqui a uma. Metis nível 15. Nossa. Nada fácil. Não. O servidor é. PVP. Upas. Rápido. Ainda sei. Até que nível. Que vai aqui o servidor. Ainda vi. Ninguém. Assim. Os pontos. Para aquilo que estou a ver aqui. No chat. Nível 110. Acho que o máximo. Aqui. Do servidor. O servidor. Até que tinha um bocado. Deveque. Está a passar no meu computador. Acho. Um bocado. Deveque. A ver. Break é um bocado. Mas. Também tem muitos novos. Agora. Queria mostrar. Para vocês. Ver aqui. Uma. Metis. Para vocês. Conseguissem ver. Aqui está. Deixa eu clicar aqui. Nela. Em cima. Da metis. Já sabe. E agora. Aqui. Nesse ponto de interrogação. Aqui em cima. Aparece isto. Aparece isto. Traje. 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 NINJA. Está a vender 26. Opa. Se for muito rápido. Aqui tem. Deixa eu ver quantos menores aqui tem. 142. KKKK. Bá. Isso. Esse é seu servidor. Que deve dar. Pfff. Muita cena. Muito. Muito YANK. Deixa eu ver o que é que tropeou. Agora aqui. Estas caixinhas. Oh. Da Marmos. Da Benção. Dá um pouco de cenas aqui. Deixa eu ver o que é que dá. Deixa eu ver o que é que dá. Deixa eu ver o que é que dá. Deixa eu ver quem diz nada. Já estão nível 28. Como podem ver. É. É na primeira vila. Ainda assim da primeira vila. Por isso. Vocês já estão a ver. O que é que se. Se pode upar. Muito rápido aqui. E vão então agarar aqui. A buscar esses skills. Não sei se meu computador vai voltar para entrar na sedete. Já vou experimentar. Por cá está uma armadura. Isso não traz nada de início. Estão a ver está aqui. Estas duas. As duas cofrezinhas. Está bom? Que tem aqui os nutricionores. Tem aqui também o sent de queda. Os que são duas caixas. Estão a ver. Quero ver se uma computadora nova H vem muito. E supostamente um no canal 2. Supostamente. Exatamente. Mas como é que tem lojas aqui? Ainda sei. Se sei que já estou a LH, ainda sequer entra ainda se dede. Para aquilo que me pareceu, acho que isso aqui... Joga muita gente. Deixa-me ver os nomes aqui das cenas. Corpo. Ok. É bem não me enganar. Emitei a Ultra. Percebe-se tudo. Os dois estão a ver. Vamos aqui meter os pontos. Agora ainda sei como é que isso se mete assistindo cena para passar. Como é que ia perder assim um dos pontos aqui? Supostamente 17 está a ver. De saúde. Passou a de saúde. Estava a espera de pior. Mas pronto. O resto vai para a raiva. Eu tenho que descobrir onde se upam as skills. Deixa-me ir buscar aqui já uma armadura sequer. Um scoot. Ver o que é que se passa aqui nessas lojas. Dá para ficar a arma. Não. Já tenho as coisas aqui mais novas. Não estão a ver. Luas, mais novas. Até que não está mal. Não está nada mal. Pronto. Pronto. Desulto-meleões. Não. Isto aqui. Até que se fosse sempre desta maneira. Até que não está mal. Desulto-meleões. A gente. Aqui estou a ver. A gente faz bem entre o nível 30. Assim precisar de ir para a 2ª Viva. Acessórios. Supostamente. Tudo mais novo. O que já não anda mal. Mas os abanes não estão aqui. Nem abanes. Nem safira. Está aqui a platina. Nível 42. Mas está aqui a prata. 29. 28. Brinks. Não sei. Então é barato. Eu vou comprar aqui só os primeiros mesmo. Para andar mais rápido. Comprece. Assistência. Não compreço. Corzão 2. Pronto. Vou agora ficar por aqui. Deixa-me cá ver. 1, 2, 3, 4. Agora escolhi a armadura. Acho que também era aqui que tinha. Deixa-me cá ver. Ah. Armory. Epa. Tudo mais novo. Mas para que estou a reparar? Não tem nada. Nível 0. Nível 41. Armadura 0. Result. 26. Vamos ver. Só tenho que ter o 26. Será que ainda tenho nível para usar ainda aqui? Não sei. Não sei. Não está a ver. Ah. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. Ah. Também 19. Não está mal. Vou ter que ter aqui uns adicionais aqui. Bônus. Bônus XP. Ai. Como é que eu vou descobrir agora aqui o outro doamento? É só dá mesmo 3 bônus e o quarto é que o mar me desceu. De uma maneira. Epa. Este falha bastante. Por que não deixa? Será que é preciso mais? Não dá. Inteligência. Ai. Como é que eu agora descubra aqui. Pfff. Pfff. Não. Eu depois faço isso. Agora só aqui. Quero ver. Põe a gente gerar viva. Hora de ataques a 50. Da época fica a 50. Quero ver a vida. Quanto a vida é que eu já faço. Ai. Já foi rodada lá. Ai. Ficou o que para 2. Grande burro. 3 mil de vida. Inteligência. Pfff. Tenho que descobrir o turbulamento. Alterques. Vampirol. Não sei se é o que é. Apuração. Pfff. Agora ainda sei para que ela descubra o turbulamento. Pause. Chance. Bloco. Antaque corporal. 10. Sumi. 1. 1. 1. 2. Não faço a menor ideia. Eu vou parar por aqui. Não vou estar aqui. Que eu estou a mais redor. Se calhar esse tênis quer se dropa. Vai ficar aqui com experiência. De estresse. Pfff. Não sei o que eu quis dizer. Vamos então agora ver aqui nós. Em geral. Deixa-me ver as coisas aqui do cavalo. Ah. Não tenho que lutar. Será que tinha que lutar? Vamos ver aqui um olhadelzinho aqui as bolas. Vou correr aqui dentro. Vamos ver aqui. Esperamos para 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 aqui. KKKK. Estes anel. Não sei o que é. Não sei o que é. Estas coisas aqui parecem ser bem caras. Mas estou a mais fácil. Estes anel facilmente. Agora não estou a ver aqui. Não vou mais ir para a frente. Que supostamente faz um bocado de lag. Que temos para aqui. Este é atrás. Supostamente. Subas. Estes anel. 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 Devo mais para a frente. Críticos, o nosso casal. Ah é, para ter isto aqui, as cenas de ver os livros, não é que a gente tem que ver livros. Chama o cavalo, deixa eu ver se está para chamar o cavalo. Tuna, experiência. Vamos clicar na outra vez que há mais cenas aqui. General, não é alta experiência, se calhar até que vou comprar. Ah, essas até que não são caras. Estou se postando para a gente trocar o Yankee, digo eu, não sei. Aqui umas capinhas, está bem. Deses, deses, pronto, daqui. O ladrão, se calhar está bem, está bem barato. Vou colocar aqui um andalto de experiência. Não sei onde é que ele vai parar, se a gente o usa. Deixa-me ver como é que ele vai. Andalto de experiência, há de ver. Ah, só cliquei em cima dele. Há de ver, há de ver, pronto. Assim, é pequeno. Já que agora aqui a gente troca uma das cenas ali nas metings. Quero aproveitar um arumoral, um grumo novamente. 3K para cá, para cá. O que é isso? Não sei o quê. Deixe-me ver. Acho que a pessoa aqui tem mais dinheiro. Mas pronto. Em princípio, não parece ser muito difícil. Deixa-me ver aqui. Nessa loja geral, que às vezes elas são diferentes. Mas é igual, tudo é igual. Não podem ver. Agora tem aqui uma coisa aqui. Ah, em China passei. Comprar mármors. Acá para mim, mármora. O 4 bônus. É, se calhar é preciso comprar o 4 bônus. Supostamente. Ah. 110. É supostamente esse nível máximo a 110. Vamos aqui então. Isto devia ter um andalto de transporte. Deixe-me ver a porta ou com a caneca. Não está, não interessa. A gente não vai aqui. É com uma fugidazinha ou põe. Aqui desaparece. O drone. Também desaparece. Ah, vai cá para cima. Suposto também. Agora isto para montar. Desmontar de cavalo isso é um bocado complicado. Porque tu desmontas e acho que não consegues montar logo. Diz que é 3 segundos. Puxa, ou o quê? Vamos juntar lá, filho. Para que é uma máquina distraída. Supostamente já devia estar na segunda vila. Anel 28. Mas... Deixe-me ver se eu consegui ativar o anel. XP. Exatamente. Talvez. Vamos clicar aqui. E queria ativar aqui no trás disso. Porque são muito corres. Os trás. Esse é um pet supostamente é. Mas pronto. Não. Ah, tá. Está a passar. Mas não está a passar de nível. Ok. Pronto. Mas estão vendo. Nível 15. Já não dropo nada aqui. Desculpa. Eu vou até aqui mesmo para a segunda vila. E supostamente aqui é tudo a pé. A pé, a pé. Acho que aqui não há anel tola porta. Ou será que aqui tem anel tola porta. Deixa-me ver. Value. Val. Val. Não digas que eu vou para o Val já. Não pode ser. Não posso ir para o Val já. Já vai a ver. Onde é que a gente vai a parar. Se a gente vai. Não pode ser. Se a gente vai a parar de jogar até aqui. Os orcs. Vamos ver se a gente consegue aqui. Matar aqui. Um orczinho. Ou não. Então, matei aqui esses crics. Essas algozinhas que me saíram. Eu vou já agora ativar um de queda, quer ver se não me vou estender. Esse cara devia reduzir aqui o anel que mandou de nível 30. Deixa-me pra ver. Vou chamar a capa aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu se eu chamo a capa? Ah, aqui. Olha lá. Após eu ainda tenho a trotoar no anel, no escudo. Pronto, nível 29. Está a ver. Deixa o que é que se dropa aqui. Bones de novo. Ai que dia, o escudo de dropa-se aqui. Já vi. Até que o... Dado de Deus, até que não... Barras de um kkk. Olha lá. 32. Agora eu fiquei impressionado foi com isso aqui. As armaduras. Vamos ver. Por que é isto? Ah, por que isto? Deve estar clicado em cima da... Não, por certeza. Já agora, deixa-me machucar aqui a Venosa. Ah, mas a Venosa foi só 2DM. Não sei porque é que... Ao 20, ok. É para trocar G. E depois é para saltar para cima. Pronto. Deixa-me sair aqui. O que é vos mostrar é o que é que se dropa aqui nesta meta. E calhar supostamente... O que é ouro? 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 Supostamente é a... É pontos. Não atração ninguém. A rota... O que é isto? Flechas. É. Esse é o que é isto aqui? É... Escute-me. 40+. Vou mostrar agora aqui para vocês verem. Está a ver aí. Vou ver... Mais 6, mais 6, e mais 6. Cadernas dá. Cadernas dá. Cadernas dá. Escute-me. Mais 4, e... Supostamente eu sempre vi isto tudo, não sei se a gente vai conseguir mas pronto. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ah, tenho que colocar aqui no outro modo que senão nada feito. Portanto, estou me metendo aqui. 34. Ah, até que agora aqui 35 está a ser bacana, não está a ser muito difícil. Prontos, 36, ok. Vamos ver o que a gente dropamos aqui. Vamos aqui. Pedras Magé, Pedra da Alma, blá blá blá, uma barra de capa a capa a capa. Já vi, olá blá, esse Yankee aqui. Cuide-te com o Yankee aqui. Pedras Magé zero, não interessa a ninguém. Veja essa caixinha o que é que dá aqui. Nem faço a menor ideia o que é que deu aquela caixa, mas pronto. Isto, uma lápis qualquer. Deixa-me tão ver. Agora a parte mais chata se calhar daqui é um gajo vai ter que cober livros. Está aqui o que reparei. Acho que a malta vai ter que cober livros. Tornou-se um bocado bem fatal. Depois, está aqui as Pedras da Alma e tudo. A gente mata bem este gajo. Ainda sei se está bugoado. O que é que está aqui? Supostamente está bugoado. Não estão a ver. Foi um lag-out. Bem pessoal, como virem caiu. Não sei quanto tempo é que a gente tem aqui o vídeo. A gente vai ficar por aqui. Pujantão 830 no alfabeto SPB. Então já estava a nível 135. Volopar a habita nível 50. Supostamente. O hand-out de XP para bloquear as prisas para a gente dropar cenas ali naquelas metings. E se querem ainda faça um drop para ficar na primeira vila. Nas outras metings de 10, 15. Vamos dropar com os trash. Supostamente deve ajudar. Bem pessoal, não se esqueçam de fazer um likezinho aí no vídeo. E subscrever o canal Agarrado MT2. E fui!